Galera, eu pulei o muro da casa do Ítalo, a Amanda tava me seguindo, eu não sei aonde eu tô, na moral galera, tô com muito medo A bateria dos telefones tá acabando, mano, eu tô com medo da Amanda vir por aqui, na moral galera, eu tô perdido, eu saí correndo, eu fui pra floresta, foi a pior coisa que eu fiz E eu tô desesperado, porque eu não tô conseguindo olhar quase nada, só tô olhando pra trás praticamente E eu corri bastante galera, bastante mesmo, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou tentar encontrar alguma saída E vou embora, eu vou embora, eu não vou conseguir esperar os meninos, eu não sei pra onde cada um foi, eu só tô muito cansado, demais Tá muito bizarro galera, na moral, tô me cagando Mano, na moral galera, eu não sei o que eu vou fazer Ó, tá muito escuro galera, de verdade, não dá pra ver quase nada Eu tô com um baita de um medo Só tem mato, 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 mato galera, ó, só mato, 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 mato Isso que tem um barulho galera, na moral, isso que tem um barulho Eu vou aumentar o passo Eu tô vendo uma luz ali É, eu acho que a bateria tá quase acabando, tá com pouco flash, o flash tá baixo E, mano, eu vou tentar ligar pros meninos galera Eu espero que vocês entendam isso E, mano, meu Deus Eu não sei o que eu vou fazer galera, desculpa Eu não vou gritar por causa que Amanda pode escutar Na moral galera Caraca Galera, vocês escutaram isso Galera, vocês escutaram isso? Galera, vocês escutaram isso? E aí